Moradores do Complexo Casa para Todos na localidade de Figueira Pavão, município de Santa Catarina do Fogo, vivem situações difíceis com o problema de higiene e saneamento. Tudo porque as casas estão a ser invadidas pela água proveniente das casas de banho, o que causa mau cheiro. A situação já obrigou algumas famílias a abandonarem as suas residências. Ter uma moradia própria e com boas condições é o sonho de muitas famílias. No município de Santa Catarina do Fogo, alguns agregados viram esse sonho realizado após beneficiarem do programa Casa para Todos. Até ao momento, tudo estava às mil maravilhas. Mas há meses que alguns moradores viram esse sonho tornar-se um pesadelo. É que algumas moradias começaram a ser invadidas por águas que transbordam das casas de banho e as famílias são sufocadas pelo mau cheiro. A situação é tão insuportável e desesperadora que algumas famílias tiveram que abandonar a residência. A minha irmã já está em casa e a minha irmã já está na cofegueira. Obrigada, dizem-me, eu juro que você não mora ali. Agora a minha escuta, tudo está acabado. A minha júria, júria na coberinha. Tudo está sanito, tudo está debaixo. Minha coisa está estraga um beijo. Minha sofá para o lado, tudo, tudo em banho para o lado de casa. O que você mora? O que você mora? O que você cozinha ali, né? O que você cozinha? O que você cozinha? Não está cozinhando na casinha, não é? Aquele cheiro lá, o que você cozinha ali. O meu filho está afrontado ali com esse cocô que também derriba, com esse águas chuchas, que também sai na porta abaixo. E a senhora está usando a casa de banho, logo ela está usando a casa de banho e tem para na minha casa de banho. Muita gosta de produto, tudo tem. Basta abrir porta, cheiro tem dentro de casa. A primeira solução à vista foi pedir socorro junto à autarquia local responsável pela gestão do complexo habitacional de Figueira Pavão, mas, segundo dizem, estão cansados de bater a porta. O presidente da Câmara Municipal, Alberto Nunes, diz que o problema está na fase da construção do edifício. Entretanto, avançou que já foi feito um estudo no terreno no sentido de encontrar uma solução. Bom, concretamente, é de conhecimento de Câmara, as famílias de Chumano e mim pessoalmente já esteve lá, já hoje há problema. Comigo vai também o gabinete social. Eu não mandava técnicos de Câmara, o gabinete técnico de Câmara já esteve lá. E na semana passada eu mandava um canalizador que vai de hoje tudo, o problema. E nesse momento o gabinete técnico se soluciona a forma de resolvê-lo. Ele pode partir para quebrar mosaico e parede e fazer uma nova instalação, ou não poder fazer uma instalação externa. Então a solução está vista e a atenção foi dada. Até a sua resolução, só resta aos moradores ou suportarem o cheiro e as águas fétilas, ou provisoriamente procurarem outra moradia. Agora eu comecei lichinho, mas eu me olhei necessário. Agora eu comecei lichinho, mas o breredo é... Tem o dia de hoje que eu comecei lichinho. E agora eu comecei lichinho? Eu comecei lichinho.